Olá, pessoal! Eu sou a Lini Dias, e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre a novela Os Ricos Também Choram, a nova versão da Fábrica de Suenhos. Sim, a versão de 2022 com o Sebastian Rulli e a Cláudia Martim, que vai entrar no catálogo da Globoplay ainda nesse mês de setembro. Vocês querem saber mais um pouquinho dessa novela? Então fica nesse vídeo que eu vou comentar um pouquinho sobre ela com vocês. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Ani Série. Bom, então essa novela Os Ricos Também Choram é a quarta versão do projeto Fábrica de Suenhos, que é um projeto da Televisa em que eles adaptam novelas que fizeram muito sucesso na Televisa para uma novela mais ágil e mais modernizada, que é por isso que tem esse projeto. Então nós já tivemos dentro desse projeto A Usurpadora, Cuna de Lobos e Rubi. E o quarto é esse, Os Ricos Também Choram, que é uma adaptação da versão original Os Ricos Também Choram, de 1979, que aliás é a primeira novela mexicana que foi exibida pelo SBT, que foi exibida aqui no Brasil. Mesclado com o seu remake mais famoso, Maria do Bairro, de 1995. Sim, a versão com a Thalia e o Fernando Colunga. Então aqui, nessa história, nós temos os protagonistas Sebastião Rulli e Cláudia Martim, interpretando Luiz Alberto e Mariana, com os nomes originais de Os Ricos Também Choram. E a vilã não é a Esther da versão original, e sim Soraya Montenegro, sim, da versão da Maria do Bairro, interpretada pela Fabiola Guarjado. Então aqui nós vamos ter essa mesclagem entre Os Ricos Também Choram e Maria do Bairro, porque a versão da Maria do Bairro teve modificações para a novela original. Então essa vai adaptar as duas em uma, numa versão bem mais moderna e bem mais ágil. Afinal, ela tem 60 capítulos para mostrar as duas fases da novela, porque vocês sabem que essa novela tem duas fases. Então nós temos a Mariana, a nossa protagonista, uma menina pobre, batalhadora, que acabou de perder a sua mãe. Mas nessa versão, vive num lixão, igual a Maria do Bairro, nem é, vamos dizer assim, tão selvagem quanto na versão original dos ricos também choram. Ela é uma moça pobre, que tem muita dificuldade financeira, mas que trabalha como caixa de um supermercado. Então nós vamos ter uma Mariana mais empoderada, afinal, estamos em 2022. Ela vai começar procurando um emprego, né? Até que ela acaba indo morar na casa da família do Luiz Alberto. Sim, né? O Dom Alberto Salva Terra vai acabar levando a Mariana para morar na sua casa para ajudá-la, porque ela o ajudou quando passou mal. E graças a ela que ele não morreu. Então, ele tem meio que essa dívida de gratidão a ela. Lógico que ela vai ter que enfrentar tudo que a Mariana original e a Maria do Bairro enfrentaram, né? Afinal, a família, a Salva Terra, não vai querer ela ali. Mas ela também não tem tantos maus modos como as personagens anteriores, né? Afinal, ela não morava num lixão e tal. Então nós vamos ver ali Mariana e Luiz Alberto se apaixonando. E temos a Soraya Montenegro para atrapalhar, não é? Afinal, a gente sabe que ela namora com o Luiz Alberto e não quer perder o primo de jeito nenhum. Nós vamos ter alguns personagens novos nessa novela também. A família Salva Terra já não vai estar tão completinha assim como estava nas outras versões. Afinal, Dom Alberto Salva Terra já se separou da sua mulher e está no segundo casamento. A nova mulher dele tem um filho, o Santiago. E o Luiz Alberto não se dá muito bem com o Santiago por achar que o pai prefere o irmão postiço dele. Então nós temos aí já uma nova confecção familiar, vamos dizer assim. E também nessa versão, o Luiz Alberto tinha um irmão mais novo que acabou morrendo afogado enquanto seus pais estavam ali dando uma festa num iate e deixaram os dois brincando. E acharam que a criança mais velha, que era o Luiz Alberto, tinha que prestar muita atenção e cuidar da criança mais nova. O que deu, né? Deu errado. Deu ruim, né? Porque o irmão acabou se afogando morrendo e o Luiz Alberto convive com essa culpa até hoje. E por isso a gente sabe que ele tem os probleminhas com algo, probleminhas com jogo, igual nas versões anteriores, né? Sendo que o Luiz Fernando, né? Ele era traumatizado porque foi largado pela mulher que ele amava. E aí o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar pela Mariana e se transformar em um outro homem por causa desse amor. Nós já vimos isso nas duas novelas. Lógico que nós vamos ter muita armação da Soraya Montenegro também para atrapalhar esse casal. Nós sabemos que eles vão se casar igual as versões originais e vão acabar perdendo o filho deles. Que a gente sabe que na segunda fase eles acabam achando o filho, né? Depois que se passa 18 anos, né? Após a primeira fase. Então aquele novelão clássico que todo mundo conhece, contado de uma forma um pouco diferente. Porque está mesclando as duas novelas. Então nós vamos ter também muita armação a la Soraya Montenegro. Porque sim, ela é uma vilã que todo mundo conhece super clássica. E está sendo interpretada muito bem pela Fabiola Guajado. Então nós temos aí algumas diferenças e algumas coisas mais modernizadas, né? É mostrado muito mais a empresa Salva Terra também nessa versão. E também, como eu falei, é uma versão mais ágil. Apesar de ter as duas fases, só dura 60 capítulos. E é uma versão que eu gosto muito. Lógico que eu ainda prefiro Maria do Bairro. Mas essa versão também é muito boa. E nós temos também o maravilhoso Sebastian Rulli, que eu adoro. Interpretando Luiz Alberto. Lógico que a idade do ator não bate com a idade do personagem, né? Mas a gente esquece porque é o Sebastian Rulli, né? Ah, gente, a gente esquece disso. Lógico que ele não tem vinte e alguma coisa, né? Mas, enfim, a gente faz vista grossa porque Sebastian Rulli é maravilhoso, né? É um ator que eu gosto muito também. E está fazendo um bom par romântico com a Cláudia Martim. Que está fazendo uma Mariana divertida, bem forte, bem empoderada. Uma Mariana diferente da Maria do Bairro. E diferente da Mariana da versão original. Então, uma coisa que também é legal é que eles não tentaram fazer personagens muito parecidos. Até a Soraya Montenegro não é a Soraya da Itatí Cantoral. Apesar de ter o mesmo nome, é uma Soraya mais diferente. E, óbvio, nós não vamos ter aqueles barracos que a gente gostava tanto de assistir e Maria do Bairro, né? E eu acho que é uma boa versão que vai vir aí na Globoplay. E acredito que eles vão trazer dublado porque eles sempre trazem as novelas mexicanas dubladas. Então, assim, eu super recomendo para vocês assistirem uma novela muito boa com aquela história clássica, aquele dramalhão que a gente já conhece com um casal maravilhoso agora numa nova roupagem, mais modernizada, né? E agora a Globoplay está trazendo várias e várias novelas mexicanas inéditas aqui no Brasil. E aí eles ainda vão trazer mais cinco novelas porque todas as novelas mexicanas que eles trouxeram, né? Deu muita boa audiência, né? Lá na plataforma da Globoplay. Então, eu já estou ansiosa para as próximas novelas, né? Já estamos fazendo as apostas para as próximas que vão entrar aí. E uma delas, Os Ricos Também Choram, ainda não tem data certa para estar estreando na Globoplay, mas vai estrear agora em setembro. Então, gente, vocês gostam de Maria do Bairro? Ou gostam de Os Ricos Também Choram? Com certeza vocês vão gostar dessa nova versão. Que é uma nova versão que também está homenageando outras novelas também. Homenageia até Marimar, gente. Sim, né? Tem o cachorrinho, o Pulguedo. Igual da Marimar. Sim, a Mariana tem um cachorrinho chamado Pulguedo por causa da Marimar, porque sua mãe adorava a novela. Eu achei uma sacada genial eles estarem ali também, né? Homenageando outras novelas, né? Que eu acho que o remake sempre é uma forma de homenagem à novela original. E eu gostei bastante desse remake, né? Eu fiz até as minhas primeiras impressões assim que saiu a novela. Também falei um pouquinho sobre o final aqui no canal. E agora eu vou poder assistir dubladinha lá na Globoplay, né? Que é coisa melhor do que isso. Então, gente, não percam tempo. Assim que estrear lá na Globoplay, vão lá assistir Os Ricos Também Choram. Que é aquele novelão clássico que a gente gosta, obviamente, com uma roupagem mais modernizada. Afinal, estamos em 2022, né, gente? Tem coisas ali de 95 e de 79 que não dá mais pra acontecer, né? Igual nos dias atuais. Então, eles modernizaram, mudaram uma coisinha ali, uma coisinha aqui, sem mudar, obviamente, a história original, aquela história de amor e de muito drama entre Mariana e Luiz Alberto. E vocês, vão assistir Os Ricos Também Choram lá na Globoplay? Deixem nos comentários se vocês vão assistir, se não vão assistir. O que vocês acham da Globoplay ter escolhido Os Ricos Também Choram para passar na sua plataforma. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anissérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações pra vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês ficarem até o final. Beijos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti